Música Quando mencionamos a ascensão do cristianismo nas cidades mediterrâneas, falamos de uma fração do judaísmo das seitas cujas estruturas são excepcionalmente lábeis e instáveis. A missão de São Paulo e dos outros apóstolos consiste em reunir os gêntios no novo Israel, colocado à sua disposição no fim dos tempos pelo messianismo de Jesus. O novo Israel se vê como uma reunião. Jesus, enquanto Messias, lançou por terra os muros de separação. Pois é, meus amigos. A religião cristã cresceu porque ela era a religião menos religiosa que se podia imaginar. Como assim? Se você for olhar o paganismo e o judaísmo em essência, e qualquer outra religião você vai ver que elas são cheias de frescura, cheias de você não pode isso, você tem que fazer aquilo, você não pode aquilo, outro. Se você conhece um judeu ortodoxo você sabe que é assim. E o cristianismo surgiu dizendo o seguinte, A única salvação para a sua alma é você aceitar Jesus como Messias. E acabou. É a única coisa que você precisa fazer. Você não precisa cortar o prepúcio nem nada. Então é muito simples entender por que as pessoas começaram a gostar. Porque desde a antiguidade todo mundo acha religião uma babaquice. Se você encontra um caminho de fugir das obrigações idiotas da religião e continuar se dizendo religioso, isso é muito legal, né? Mas a grande questão é, a história que está escrita na Bíblia, ela é verdadeira? No Antigo Testamento a gente não discute mais. Ela é toda metafórica ou era escrita para outro povo, né? Agora, e a parte do Novo Testamento? E a parte que fala sobre Jesus especificamente? Que é a grande figura do cristianismo? Ora, sobre Jesus temos três hipóteses e um fato. Primeira hipótese, ele nunca existiu. Eu acho essa hipótese um pouco difícil de ser verdadeira, porque envolveria muitas pessoas escrevendo mentiras. Opa! Diga. Posso pegar o véu? Pega, pai. Aqui. Deixa eu pegar as caixas de revistinho. Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Ah, eu sei que é muito difícil achar que Jesus não existiu. Porque existem muitos documentos de muitas pessoas diferentes falando sobre isso. Então, ele envolveria quase uma teoria da conspiração. E como eu sou completamente contra isso, mas é uma hipótese. Mesmo porque existem vários documentos falando sobre Thor também. Ou sobre o labirinto do Minotauro. E nem por isso você acredita neles. Segunda hipótese. Jesus existiu, um Jesus histórico. Mas a sua história foi floreada pelos apóstolos. Como assim floreada? Ah, na última ceia, Jesus cortou um peixe lá em um monte de pedacinho. Deu um pedacinho pra cada um. Pelo menos a garrafa de vinha assim, deu igual ali pra cada um. Aí o que o apóstolo escreveu? Porra! O cara fez milagre da multiplicação. Um peixe virou dois bilhões de peixes. Outro exemplo. Jesus foi lá, passou quatro dias no deserto, sem comer. Começou a duvidar de sua fé. E colocou na sua cabeça. Se Deus está comigo, eu vou saltar de um prédio que os anjos de Deus vão me salvar. Aí depois ele parou e pensou. Não, que idiotice ficar testando a fé. Então ele chegou lá pros apóstolos e contou essa história. O que o apóstolo escreveu? Porra! Jesus passou lá quarenta dias sem comer. E apareceu um monstro lá pra ele. Você pegou, né? Então a segunda hipótese é todos os apóstolos terem se juntado e falado assim. Como é que a gente vai espalhar a palavra de Jesus que é uma mensagem tão bela? Como é que a gente vai aporegar essa palavra tão bonita de Jesus que se dizia filho de Deus? Já sei. Vamos falar que ele fez um monte de mágica lá. Essa é a segunda hipótese. E é nessa que eu acredito e faz muito sentido. Porque nós não encontraríamos nunca um documento provando que eles não falsificaram. Porque eles não iam escrever. Reunião das mentiras dos seguidores de Jesus. Então dá pra entender que não se acha nenhum documento sobre isso. Aí você vai falar, mas eles arriscaram a vida. E se fosse uma mentira eles nunca arriscariam a vida. Talvez você que é um medroso, filha de uma puta, covarde, fudido, não arriscaria a sua vida por um ideal maior. Mas se você for ver aqui no Brasil os comunistas por causa de um ideal maior que é o socialismo pra sociedade. Socialismo não é coisa boa não. Não é coisa boa aqui no seu cu. O ideal de socialismo é que todo mundo seja igual. Todo mundo possa comer. Todo mundo tem a sua casa. Todo mundo... E ao mesmo tempo isso não é de ninguém. Ninguém tem propriedade de nada. Todo mundo é dono de tudo. E você usa aquilo que você precisa usar. Esse é o ideal de socialismo. O meu papel é muito bonito. Só que na prática a gente sabe que é um pouquinho mais difícil. E Jesus também são muito bonitos. Só que na prática também é um pouquinho mais difícil. Por exemplo, dá outra face. Você apanha aqui, você dá outra face. Não é assim? Ah, então se estuprarem sua filha amanhã você não vai querer que ele vá pra cadeia não. Você vai querer que... Você vai dar a sua outra filha pra ele. Não, já que você estuprou minha filha eu tenho que dar a outra. Entendeu? Ah, mas Jesus foi torturado. Ah, na ditadura militar ninguém foi torturado não. Ninguém deixou ser torturado e ficou lá firme. E dizia não, eu fiz tudo sozinho. Pra não entregar aos companheiros. Então, não é porque Jesus era uma pessoa boa e que pensava na humildade. Que ele necessariamente vai ser Deus. Muito antes dele veio um tal de Buda. Você já ouviu falar assim, Darda Galcana? Pois é, ele era rei ou príncipe ou alguma coisa parecida. E abandonou tudo e virou mendigo. Pra refletir sobre o mundo e pregar não violência e várias outras coisas. A única diferença dele e de Jesus é que ele nunca disse que era Deus. Se você é cristão, eu indico que você lê algum livro de Budismo. Ó, fininho, ó. Não vai doer não, ó. A terceira e última hipótese é que Jesus realmente existiu. E que ele era Deus. E que ele se sacrificou pra perdoar os nossos pecados. E independente dessas três hipóteses, vem o grande fato que é inegável. Constantino, junto com os líderes religiosos cristãos lá em Roma, fizeram os tais concílios. E isso é parte do próximo vídeo. E esses concílios são depois de Diocleciano. E é por isso que eu coloquei esse vídeo aqui, depois da história do crescimento do cristianismo. Porque a Bíblia e a Palavra de Deus, como você entende hoje, não nasceu com Jesus. Nasceu quando Constantino e seus companheiros decidiram qual dos textos dos apóstolos iam entrar na Bíblia. E muito mais. Ele decidiu, no século IV, qual era a interpretação que se deveria dar pros textos que eles mesmos selecionaram. Além do mais, tem uns estudos, que eu não sei se é verdade, porque eu não conheço absolutamente nada dessas línguas antigas. Mas dizem que, na hora de traduzir, várias coisas foram adulteradas. Por exemplo, a palavra Deus e quem tem só um risquinho, assim, de diferença. Então, Jesus quem encarnou na Terra virou Jesus, Deus encarnado na Terra. E por aí vai. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. No próximo vídeo eu vou explicar como é que o cristianismo e a Bíblia deixaram de ser perseguidos pra virar protegidos de Roma e depois simplesmente religião oficial. Então, perceba que a sua fé ela é muito mais do que acreditar em Deus. Ela envolve acreditar que existia um personagem histórico chamado Jesus, acreditar que esse personagem histórico era Deus encarnado na Terra e acreditar também que as alterações feitas por Constantino e pela sua turma não influenciaram em nada da palavra original. Então, convenhamos, a fé é pelo menos um pouquinho, assim, irracional. Não é não? Paz para todos.